Está começando mais uma edição do E-Fashion Week. Hoje com a edição Outono e Inverno 2007 do Fashion Hill. A Marina da Glória foi o cenário escolhido para abrigar o evento. O Fashion Hill traz os lançamentos das duas estações mais chiques do ano, o outono e o inverno. E na passarela do evento carioca, 32 grifes vão mostrar as tendências e toda a criatividade de consagrados estilistas e de novos talentos. Tem desfile com Reinaldo Giannichini, que é lindíssimo, música irreverente e pop de Lulu Santos, desfile no Planetário e até mulheres maravilhosas em cima de carros. Gente, uma loucura esse Fashion Hill total. Eu sou a Jana Albertoni e você é o nosso convidado especial para a abertura da temporada da moda aqui direto do Rio de Janeiro. O E-Fashion Week traz o Fashion Hill, edição Outono e Inverno 2007. Então saia daí que a gente só está começando. No próximo bloco a gente continua sintonizado nos desfiles e é claro, fuchicando e mostrando os bastidores da moda carioca. Eu sou a Jana Albertoni e você está assistindo o E-Fashion Week, edição Outono e Inverno 2007, do Fashion Hill aqui na E-Entertainment Television. A gente volta já já. Orçado em mais de 3 milhões de dólares, o Fashion Hill traz ao evento mais de 80 mil pessoas, entre convidados, imprensa nacional e internacional e compradores. Seguindo a tendência da edição passada, primavera-verão, vários lugares da Cidade Maravilhosa abrigaram os desfiles, transformando o Rio de Janeiro na capital brasileira da moda. Nessa edição, o Fashion Hill tem como tema a fusão cultural do Brasil. Dentro desse foco, os estilistas mergulharam na miscigenação do povo brasileiro, através da rica diversidade do artesanato têxtil. E o resultado não poderia ter sido melhor, né? Inusitado, criativo e extremamente sexy. Como você continua a conferir aqui neste bloco, agora vocês vão ver os desfiles de Sommer, Vílter de Zenk e Animale. Eu sou a Jana Albertoni e você é o nosso convidado especialíssimo neste E-Fashion Week, que hoje está mostrando a edição Outono e Inverno 2007, do Fashion Hill. Eu vou aproveitar tudo agora. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai continuar com os melhores momentos do Fashion Hill, edição Outono e Inverno 2007, com os desfiles de Colt, Drosophila, Cavendish. Não sai daí! Fique com a gente, eu sou a Jana Albertoni e você está assistindo E-Fashion Week, aqui na E-Entertainment Television. Neste E-Fashion Week, estamos mostrando a coleção Outono e Inverno 2007, do Fashion Hill. Por seis dias o Hill se torna a capital da moda brasileira. E como toda semana de moda sempre rola os bafões, não era por se faltar aqui no Fashion Hill. Carol Franciscini não pôde desfilar por Volta e Rodrigues, por causa de burocracias e papeladas, enfim. Mas no final foi resolvido e ela deu o ar da graça nas passarelas do Fashion Hill. Tivemos também minha amiga Ana Beatriz, que se enroscou no macacão da TNG e foi para o chão. Ana, bem-vinda ao time das modelos que já tropeçaram. O resto da badelação toda vocês vão conferir agora aqui com a gente. Eu sou a Jana Albertoni e você está assistindo E-Fashion Week, edição Outono e Inverno 2007, do Fashion Hill, na E-Entertainment Television. Continue ligado na gente, depois do intervalo você vai ver toda a agitação, corre-corre, preparativos por trás das passarelas do Fashion Hill. Além da opinião de quem viu de perto o que foi apresentado nas passarelas. E mais, as coleções de Permanente, Santa Efigênia, Cantão. Você está assistindo E-Fashion Week, eu sou a Jana Albertoni e você está na Entertainment Television. Não sai daí que a gente já volta. E-Fashion Week está apresentando o melhor do Fashion Hill, edição Outono e Inverno 2007. Além dos discílios, outro destaque do evento foi o Fashion Business, uma bolsa de negócios exclusivamente voltada para a moda. O Fashion Business reúne num amplo local aqui na Marina da Glória, expositores, compradores, dezenas de grifes, novos estilistas e polo de moda do Rio de Janeiro e de vários estados do Brasil. É uma verdadeira loucura, a Fashion, onde você respira 24 horas moda durante 6 dias do evento. Atraindo também a atenção da imprensa nacional e internacional. É a moda brasileira marcando presença na economia mundial. E se o negócio é moda, vamos direto aos discílios de Permanente, Santa Efigênia, Cantão. Eu sou a Janela Bertone e você está assistindo o E-Fashion Week, hoje mostrando o Fashion Hill evento oficial da moda brasileira aqui no Rio de Janeiro. Depois do intervalo, o E-Fashion Week volta com a edição Outono e Inverno 2007 do Fashion Hill, aqui na Entertainment Television. Veja, no próximo bloco vamos mostrar mais desfiles para você, com destaque para TNG, Elisa Chanan, Ako Studio. Continue com a gente, você não pode perder esse E-Fashion Week, gente. É demais! E-Fashion Week está apresentando o melhor da moda Outono e Inverno 2007 do Fashion Hill. E como sempre, nós fomos até os Camarins para trazer toda essa emoção até você de pertinho. Aliás, como eu fui a menina da campanha, a gente teve um acesso super exclusivo na TNG que vocês vão conferir agora. E neste bloco você vai ver o melhor também de Elisa Chanan, Ako Studio, TNG. Estive até no Camarim Exclusivo do Reinaldo Genichini. Só vocês aqui vão ver isso. Muita moda, agitação dos bastidores e informação aqui na Entertainment Television. A gente revela o que vai estar na moda no Outono e Inverno. Eu sou a Jânia Albertoni e você está assistindo o E-Fashion Week. E é claro, nós deixamos vocês na primeira fila do melhor da moda brasileira, aqui no Fashion Hill. Oi, eu sou a Jânia Albertoni e a gente está aqui no Camarim da TNG. Eu vou mostrar um pouco dessa bagunça que a gente está há poucos minutos de começar o desfile. Robert, me fala um pouquinho da maquiagem, do cabelo, a inspiração. Qual que foi? Então, a maquiagem é inspirada nos anos 40, né? Então é por isso que você está com essa banana e depois a gente vai soltar esses cachos e a boca é esse vinho escuro. Queria que você contasse a inspiração que você teve para essa coleção Tony Inverno. Na verdade, foi a equipe que teve, né? Junto com o Henry. Eles se inspiraram no aviador dos anos 30 e dos anos 40. As divas dos anos 30 e dos anos 40. E você é uma delas na passarela, né? Continua um modelo lindo, mas agora você está mais no teatro, né? Você não está tanto nas passarelas. Como é essa volta? Eu acho que eu encaro com uma diversão hoje em dia. Aí a TNG tem uma proposta engraçadíssima, que é o tema meio que inspirado na aviação, você já deve ter falado. E eu vou entrar praticamente com paraquedas nas costas. Eu acho engraçado, que é uma coisa meio teatral também. Vem o roxo, o azul, o verde e os tons cagues, né? Como o bege. Chegamos ao fim de mais um E-Fashion Week. Hoje mostramos a edição Outono e Inverno 2007 do Fashion Hill, o evento oficial da moda brasileira no Rio de Janeiro, que abre a temporada de lançamentos do calendário de grandes ensílios da moda em todo o mundo. Aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, circularam talentos e empresários que mais uma vez consagraram a moda carioca. Neste evento, que é sempre um grande acontecimento para nós e para você aqui, pela Entertainment Television. Espero que você tenha gostado de mais uma viagem ao universo da moda pelo E-Fashion Week. Eu sou a Giana Alberto, e não se esqueça, o melhor da moda... Ai, gente, você só vê aqui, na telinha da E. Ai, um beijo e tchau.